Olá, meus queridos, fazer a vontade de Deus muitas vezes é um desafio para nós cristãos. Para o próprio Cristo foi desafiador ter que vir a esse mundo e vivenciar tempos de muito sofrimento. Jesus foi tentado pelo diabo, Mateus 4. Jesus foi perseguido pelas autoridades religiosas judaicas em muitas ocasiões na sua época. Cristo foi mal recebido, maltratado por muitas pessoas. Logo, o sofrimento fez parte da vida de Cristo aqui na Terra. E nós, como seus seguidores, também enfrentamos as lutas, as dificuldades, o sofrimento. Senão, Jesus não teria dito que no mundo passaríamos por aflições, conforme o relato de João 16 e 33. E Jesus nos mostra, a partir do relato de Lucas capítulo 22, verso 39 ao 46, que é necessário o cristão passar, sim, pelos momentos de luta, mas que é necessário se preparar. Nós vamos ver que Cristo, no momento mais crítico de sua vida, quando ele teve, então, que se entregar às autoridades para ser julgado, para ser, então, condenado à morte e ali pendurado na cruz do Calvário para salvar os pecadores, Cristo teve que se preparar. No relato de Lucas, nós vamos ver, então, Jesus indo para um lugar que ele costumava ir bastante, para o Jardim do Getsemane. E ali ele ia com o propósito de orar. E deixando um pouco para trás os seus discípulos, ele se adianta para estar sozinho em oração. E Jesus chega ali para orar ao seu pai. E o texto diz, no versículo 44, do versículo 22, que Jesus estava extremamente angustiado. Você não veja. E estando em agonia, orava mais intensamente. Jesus estava angustiado. Jesus estava com uma tristeza sepulcral, conforme o relato de Mateus capítulo 26 e verso 38. Então, Jesus estava ali agonizando. Ele sabia que o que ele teria que passar era algo que traria muito sofrimento. E, então, ele vai até o pai para orar. O versículo 44 de Lucas, do capítulo 22, vai dizer que Jesus estava tão angustiado que ele suou gotas de sangue. Tamanha era a sua aflição. Tamanha era a sua dificuldade. Jesus também se sentiu sozinho. Versículo 45. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. Então, Jesus ora pela primeira vez e, quando volta para o encontro de seus discípulos, eles estão dormindo. E Jesus, naquele momento, se sente sozinho. Quantas vezes nós também nos sentimos sozinhos, sem ter com quem contar, passando por momentos de grande dificuldade, de grande aflição, de grande angústia e olhamos para um lado e olhamos para o outro e não temos a quem recorrer, não temos a quem buscar. Estamos ali sozinhos diante de uma batalha, diante de uma luta. Jesus também se sentiu dessa maneira, sozinho. Jesus foi tentado a desistir, conforme o verso 42. Pai, se queres, passa de mim este cálice. Quantas vezes também nós não somos tentados a desistir, a parar, a retroceder. Quantas vezes a luta é tão grande que a gente pensa que não vamos conseguir. Ficamos fracos, deprimidos, angustiados. Assim estava Jesus, naquele momento, quando orava ao seu pai. Mas o interessante é que, mesmo passando por um momento de tanta luta, Jesus insistia em orar. Jesus insistia em buscar ao seu pai. E, da mesma maneira, nós temos que fazer. A luta está grande, a dificuldade está grande. Vamos buscar em Deus. Vamos buscar no Senhor a força necessária para suportar. Jesus foi buscar, através da oração, a força necessária para cumprir os desígnios de Deus para a sua vida. E é interessante que essa oração de Jesus, ela demonstra, em primeiro lugar, humildade, conforme o verso 41. Ele, por sua vez, se afastou, sempre de um tiro de pedra, e de joelhos orava. Uma oração humilde. O verso 44 vai dizer que Jesus orava com súplicas, implorando o favor de seu pai. E, em terceiro lugar, a oração de Jesus era para que prevalecesse a vontade de Deus. E assim deve ser também as nossas vidas. Às vezes, somos tentados a desistir, como Jesus fez. Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas é importante nos utilizarmos daquilo que Jesus disse logo depois. Contudo, que não seja a minha vontade, mas a tua. Que a vontade de Deus prevaleça. Que seja essa a nossa oração. Com toda a humildade, com toda a súplica, pedindo ajuda, pedindo socorro, mas sempre pedindo para que a vontade de Deus prevaleça. Talvez você esteja passando, nesse momento, por uma luta, por uma grande dificuldade, assim como Cristo passou. Mas ore a Deus, ore ao Senhor, de maneira humilde, com súplicas, sempre pedindo para que a vontade dEle prevaleça. Pois a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Que Ele abençoe ricamente a sua vida.